Olá pessoal, sou o Rafael da Lajota Montanha e vou apresentar para vocês a lanterna Cosmo de 90 lumens da Black Diamond. Essa lanterna na verdade tem uma potência variável entre 4 e 90 lumens, entre 43 e 150 horas de autonomia e 8 a 50 metros de alcance. É uma lanterna intermediária para quem gosta de praticar tracking, possui um excelente custo-benefício por conta dessa posição em que ela está perante os outros modelos da Black Diamond e apresenta vários modos de operação, como dimmer, estrobo, luz de proximidade, luz vermelha e a trava do botão, que é muito importante para você evitar que a lanterna se acenda dentro da sua mochila de forma acidental. Segurando o botão, você aciona o modo dimmer. Com dois cliques, você aciona a luz de proximidade, que também é dimmerizável. Com três cliques, você aciona o modo strobo. Segurando o botão, você aciona o modo de LED vermelho. Se você gostou dessa lanterna, confira as outras cores disponíveis no nosso site e não deixe de se inscrever no nosso canal. Valeu galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho